Oi, 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 oi Minha pipoca gostosa e com leite moça Vou empurrando meu carrinho de pipoca E batendo meu sininho e anunciando Que chegou o vendedor de pipoca Tem da doce, tem salgada Você pode escolher que pipoca quer levar Se você escolher da doce, tem direito a leite moça Bota tudo na tua boca Minha pipoca gostosa e com leite moça É putaria, é putaria o som do Guilherme Duarte Então chama suas amigas É putaria, é putaria o som do Guilherme Duarte Então chama suas amigas E aí Guilherme Duarte? Me derrubaram aqui Pronto de maconha, filha da puta É o Guilherme Duarte Vou empurrando meu carrinho de pipoca E batendo meu sininho e anunciando Que chegou o vendedor de pipoca Tem da doce, tem salgada Você pode escolher que pipoca quer levar Se você escolher da doce, tem direito a leite moça Bota tudo na tua boca Minha pipoca gostosa e com leite moça Quer no saque, quer no sacão É putaria, é putaria o som do Guilherme Duarte Então chama suas amigas É putaria, é putaria o som do Guilherme Duarte Então chama suas amigas E aí Guilherme Duarte Me derrubaram aqui Pronto de maconha, filha da puta Pronto de maconha, filha da puta Tronto de maconha, filha da puta